Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrão dos Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 23. Vocês que não sabem, nós estamos numa das estações do ano que eu mais gosto, que é a primavera. Por isso, eu quero muito tocar uma música para vocês que eu achei aqui, que eu acho que combina muito com a nossa primavera. Então, olha só, eu vou começar e depois vocês vão tentar cantar comigo, tá bom? Estou aqui com o meu violão e nós vamos começar. Primavera E olha o sol Está chegando Pra dizer Que as flores Vão renascer Pois é Primavera Sinto um perfume no ar E as borboletas a rodopiar De flor em flor, beija-flor E os passarinhos a cantar Vingando a primavera Estação das cores Estação das cores De brisas amenas Que acariciam as flores Essa é a primavera Estação de amores De sinfonias belas Que acalmem as luzes Primavera Primavera Muito bem, pessoal Essa é a música que eu fiz sobre a primavera E para eu saber que vocês viram até o final Eu quero que vocês façam uma coisa para mim bem diferente hoje Hoje eu quero que enquanto vocês escutam essa música Façam um desenho bem bonito da primavera para mim Com algumas coisas que eu disse aqui na minha música Sobre as flores Sobre os beija-flores Sobre os passarinhos cantando Façam um desenho bem bonito aí em casa Enquanto vocês escutam a música Pode ser, então? Ah, então tá bom Então eu vejo vocês numa próxima aula, pessoal Um beijo E tchau